Oi, oi gente! Eu tô aqui hoje no Ibirapuera, nesse dia chuvoso, na véspera do meu aniversário porque vai rolar um encontro de crespas e cacheadas e eu tô muito emocionada, tô muito feliz porque eu vou conhecer muita gente que eu sempre quis conhecer, vai ter a Clarice Ribas e o brechão dela que é muito legal, vai ter a Talinta que eu sempre quis conhecer, é uma linda, que tem um black enorme que é três vezes maior que o meu, tem uma galera, tem a administradora da minha página, a Gabriela que também ficou de vir, não sei se ela vai vir, espero que ela consiga vir então é isso gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer, vai ter muita foto, vai ter muito vídeo é, já tá aqui, tem que apresentar, eu acho é, já tá aqui, tem que apresentar, eu acho que tá aqui, vem amor, tá entendendo, todos de comida amor, vem aqui ó a gente vai passar a foto olha os Black Pompers, olha os Black Pompers como é que a Nona da Vila está organizando? Talita, é a que tem o Blackão maior depois a gente tem que gravar a entrada desse vídeo a entrada desse vídeo, tipo uma chamadinha, tipo uma gente tá falando, oi, oi gente eu tô aqui ó, pum, na costa me virar tô aqui, pá, me virar me pulo assim é pô, se me aparelho no meu aniversário ó, vou comer água lá, né vai que mais alguém vem vai que cola, sabe tá tendo água Clarice, fala do seu brechó pra gente aaaah isso agora é comigo não que produtinho, essa colinha tipo assim, o canal no Youtube, né o que? viu? fala acho que você se inscreve o canal dela olha, tem a história do brechó aqui tá filmando? segura assim ó com essa mão esquerda a gente toma apoio melhor mas já tem que mostrar gober um bom bom邊 você não aparece um bom ahahahah glúJohn ai oi 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 Aêêêêê! Gente, olha isso! Olha isso! Que outro? Que outro? Que outro? Brinquedo. Eles só devem se brinquedo do parça. Caralho! Vai estar com os vestidos parça. Eu mando a Norma, mas aí eu mando a Norma, mas aí eu mando a Norma, mas aí ele fala disso, né gente? Só não dá pra competir com ele, a gente manda a Yolanda, porque tem ele. Vou entregar a minha câmera. E na hora que eu cheguei, eu senti uma pessoa falar, não senta aí, eu tô lá e sentei, porque a minha mãe já tava sentada, eu falei, agora eu não sentava. E aí chegou no momento e tal, e toda vez que a gente chega a algum lugar que a gente tá com o cabelo enorme, tá com dança, tá perturbante, o pessoal dá uma chocada. E ela não me olhava, aí a sua família não me olhava, ela me olhava e eu falei, não, gente, tá perturbando. E aí, a filhinha dela olhava muito pra mim, ela tinha na base de 5 anos. E ela olhou pra mim, ela pegou e a mãe dela pegou o rolo assim pra ela, filha, como é que uma carta sai? Aí ela foi lá, me tomou a carta em volta da mesa, olhou pra minha casa e ficou de novo. E eu falei, não, isso é mentira, isso, não tá acontecendo. E toda vez que eu saí na rua, a minha mãe já vai assim, a minha mãe, minha mãe é alisada, minha mãe grita, Mestre, filha, abaixa esse cabelo, não pode ser. Eu falei, não, mãe, não pode? Não pode, não pode. O negócio que ficou mais evidente pra mim foi essa questão da criança, da mãe usar a criança. Então, meu, tá meio sentindo, tá passando. Eu sempre digo isso. E eu chego na entrevista desse jeito. Vou lá, pai. O que eu posso pensar, quando eu penso que eu fui bem na entrevista, mas mesmo assim eu não tive que ficar errado. Tem outra explicação? Tem. A gente vai na rola, na creme, faz um confiante, chega lá, nossa, vou arrasar. Fazer até um perfuminho e tal, né? Nem fodendo, deixa a gente ficar o cabelo assim. A primeira vez eu fui na casa da mulher pra entregar, acho que era um celular, é uma caixa quadrada e tal, ela falou que não ia assinar na minha rola. E só, só pode retirar, porque eu sou responsável, ela falou assim, eu só não vou assinar. Beleza. A segunda vez eu impuso meus cheques, cheguei e o chefe falou que uma das clientes ligou reclamando, achando que eu não era carteiro. Detalhe, tem em todo o uniforme de carteiro. Ligaram lá reclamando. A gente fala da crespo essência e tal, mas eu acho que a mulher tem que ter cabelo guiso, ela não deixa de ser negra. Não, claro que não, rapaz. Tem um concerto pra você de um idiota, velho. Ela tem que ter cabelo gigante, não é isso? O cabelo é só uma chamada. As duas mulheres mais negras que eu conheço, velho, o Michelle Obama e o Oprah, a Oprah, velho. Mano, mas o que precisava de ter cabelo lítio, legal e tal, tá lá, velho. Luther King falou, daqui a 50 anos o presidente vai ser negro. Quem é o presidente dos Estados Unidos, gente? É só botar a mão na consciência. E nem ontem mesmo, o cara do meu serviço, eu trabalho com um monte de homem. Só tem homem em obra, né? Trabalho com um monte de homem. Aí o cara chegou ao meu serviço e falou, mano, por que que você é esse cabelo assim? Eu falei, por que que você não é esse cabelo assim? Ele, por que que você é esse cabelo de homem? Eu? Não foi, não foi, não foi a Thrubles. Foi ontem, ontem. Ele, por que que você é esse cabelo de homem? Eu falei, por que que é o que é cabelo de homem? Ele, assim, não é cabelo de homem. Eu falei, eu quero que você me prove que meu cabelo não é jovem, porque ele é filho que ele está no homem. Então, ele é choro porque ele sabe. Cabelo de coxinha queimado, cabelo de filme, solzinho da R-Rap. Solzinho da R-Rap é foda. Eu não tenho noção. Uma vez... Ontem, ontem! Nossa! O moleque tem o cabelo de pinha! Gente, esses dias eu tava no chão. E daí, eu sou uma pessoa que falou, eu tava saindo da loja. E daí, eu tava no outro dia, tipo, com risco e tal. E aí, eu tava no chá de pinho. Tipo, a rismica aí. A mãe que ia pro filho olhar, e daí o filho começava a rir e dar tchau. Eu me senti, tipo, no zoológico, tá ligado? Com licença, tem que responder, com isso, com cair, o que chega... Tem pessoas falando do trabalho de pé, gente, t raça, ou tem esse lito. E aí, a gente tá chorando, a gente no cara, a gente tá falando também, ai, que eu vou alisar? Ai, que eles, não, gente, a gente tem que perguntar. Chega, se eu trouxe aqui, chega! Aplausos Meu pai virou pra mim assim Você vai desse jeito? Não chove, hein? Vai passar o peito nesse cabelo Gente, eu olhava nesse jeito Mas é assim Pai, eu sou nele, o senhor é nele O seu cabelo é assim também Mãe, o seu cabelo é ruim assim O que tinha crescido esse ano? Só que assim Mesmo até hoje, eu ainda não sou assim Quando eu venho da família Tem aquelas piadinhas que a gente escuta É tudo, né? Só que a gente vai ganhar nem tantos parentes no país Então, esse é piada É muita piadinha É muita gracinha, só que graças a Deus E os femininos não entendem É a família que tem o seu apoio É a família que tem o seu cabelo E tudo E infelizmente não tem Porque assim, eu não consigo entender Mas eu não sei de Deus Ela não consegue te aceitar assim Eu já ouvi Os meus tios falam assim Ah, o seu cabelo é assim Porque você é preguiçosa Você tem tempo que arrumar o cabelo Por isso que você usa dança E o seu cabelo é assim Porque eu sou preguiçosa Isso que eu escuto Eu sou preguiçosa Que eu sou meu cabelo nesse mesmo Gente, dá trabalho, gente! Uma tia minha falou pra minha mãe Se eu não diria que ela pagasse Que tá sendo o cabelo Não! 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 Quem disse que eu quero? Acho que hoje no Gigi, hoje eu me expor mais Assim É, tem coisa que pra gente é claro na nossa cabeça Mas pra quem tá perto... É, eu acho assim que a vivência Ela é uma coisa mais intensa Porque a gente tem que Sempre pensar na vivência da pessoa Porque é a bagagem que ela carrega que ela carrega dentro dela. Então, pra mim, ponderar pessoalmente, falar, persegue a pessoa é muito mais. Eu ligo! Eu quero! Mas assim, uma questão que eu fico triste de verdade é quando as próprias pessoas negras desistem do movimento. A minha mãe, ela é negra. Sua mãe é maravilhosa, querida. Ela dá glófos demais. E aí, eu acho que é um vídeo muito triste quando eu vejo pessoas negras desistindo do movimento. É isso. Eu moro lá no Rio, Carol. Eu voltei pra mim, né? É o meu nome. Gente, é linda. É linda. Gente, eu não sabia. Eu não tava falando, eu não tava linda, linda. Ei, ei, ei. É só isso. E aí, tu vai. E aí, tu vai. E aí